A CIAT é uma empresa especializada na integração de sistemas de alto teor tecnológico, fornecendo soluções para demandas dos setores de defesa e aeroespacial. Dentre elas, produtos como armamentos inteligentes, radares e outros tipos de sensores e sistemas aviônicos e de missão. A CIAT possui uma equipe técnica altamente qualificada, composta por mais de 60 colaboradores, predominantemente engenheiros com vasta experiência e especialização no setor. A empresa está instalada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, beneficiando-se das facilidades do maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil, que abriga arranjos produtivos locais, centros empresariais, centros de desenvolvimento tecnológico, universidades e sofisticados laboratórios. Atualmente, os principais programas em andamento na CIAT são para a Marinha do Brasil e para o Exército Brasileiro. Para a Marinha, a CIAT é responsável pelo sistema de guiagem, navegação e controle, e pelo sistema de telemetria do Mansup, um míssil antinavio nacional de superfície em fase de desenvolvimento. Para o Exército Brasileiro e também para os fuzileiros navais, a CIAT é responsável pelo fornecimento do MSS 1.2 AC, um míssil superfície-superfície guiado a laser, utilizado por infantaria contra carros de combate. 3, 2, 1, forno! 3, 2, 1, forno! 3, 2, 1, forno! 4, 1, forno! 4, 1, forno! 5, 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 1, forno! 6, 1, forno! 6, 1, forno! 6, 1, forno! 8, 1, forno! 8, 1, forno! Esta é a CIAT, uma empresa brasileira comprometida com as necessidades de seus clientes e com o desenvolvimento tecnológico do Brasil e de suas forças armadas.